Estamos de volta. Moradores têm reclamado muito que as obras de revitalização ali da Orla de Coqueiros, na região continental, estão paralisadas. Outra vez, Dani Secon vem para atualizar informações sobre isso agora. Oi Dani, não tem nenhum operário mesmo por aí? Oi Polito, a gente até vê uma máquina mais ao fundo, mas operário mesmo, nesse horário, nesse momento, não tem ninguém aqui. A gente explica a situação, a gente recebeu algumas mensagens de telespectadores incomodados com a situação aqui da Orla de Coqueiros, mais precisamente, estamos na Praia do Riso, uma das três praias que estão recebendo a revitalização da Orla. A gente pode até ver que tem umas estruturas de deck sendo colocadas aqui, mas de fato a obra está paralisada, não voltou ainda e já deveria ter voltado, e eu explico o porquê. Essas obras, elas começaram em junho, mas ficaram paralisadas por mais de um mês, isso por conta de uma interdição solicitada pela Superintendência de Patrimônio da União, que queria fazer um alinhamento burocrático com a Prefeitura, com relação aos documentos, licenças, enfim. A Secretaria solicitou os documentos, como a licença ambiental, eles foram entregues pela Prefeitura e a Superintendência liberou novamente a obra para ela voltar a acontecer. A Prefeitura tinha anunciado que retomaria no dia 12 de outubro as obras, ou seja, uma semana atrás, até agora não voltou nada, os moradores muito incomodados com a situação. A expectativa era dar continuidade à montagem dos decks aqui na Praia do Riso e a cravação das estacas para a construção dos decks na Praia da Saudade. Na Praia do Meio ainda não foi feito nenhum trabalho até essa interdição, lembrando que são 770 metros de extinção contínuos de Orla, um investimento de quase 7 milhões de reais, mais de 7 milhões de reais, aliás, uma obra muito aguardada pela comunidade. Há anos pedia essa revitalização aqui da Orla, que não estava acontecendo. Ainda nessa quarta-feira, como eu disse, então, era para ter voltado na quarta-feira passada, no caso, né? Mas a Prefeitura informou que ainda hoje essas obras deveriam voltar a ser realizadas. Isso porque elas ficaram quase uma semana paralisadas por conta das chuvas. Essa foi a justificativa que a Prefeitura deu. A Prefeitura também esclareceu que, apesar do contratempo, o cronograma de trabalho não foi prejudicado. As obras seguem dentro do prazo para serem entregas em março de 2023. Mas os moradores também saíam reclamando. A gente recebeu imagens de madeiras que teriam sido colocadas nos decks e já estariam danificadas. Alguns moradores também reclamaram do mato que foi crescendo nessas obras que ficaram paralisadas por mais de um mês. E a Prefeitura disse que vai limpar esses matos e que vai trocar todas as madeiras que precisam ser substituídas. Essa reclamação bem contundente aqui da comunidade por conta da paralisação dessas obras na Orla de Coqueiros. A gente espera que dê andamento, né? Agora a gente vê um diazão, um sol bonito, que essas obras voltem a acontecer para, quanto antes, entregar essa espera longa da comunidade, entregar essa obra de revitalização, Polito. Verdade. Essa é só mais uma prova concreta de como o inchaço da coisa pública é um problema, né? E a burocracia, como ela atrapalha o desenvolvimento e gera mais custos para a própria sociedade. Um exemplo muito claro, exatamente disso. Uma questão legal, burocrática, de uma papelada que precisava ser assinada e atrasou a obra propriamente dita, porque deveria estar andando, né? Bom, vamos torcer para que possam realmente acelerar e colocar o cronograma em dia. Agora, adeus!